Agora aqui né, bem vindo a nova revendedora Avon, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aí, vamos fazer uma troca juntas, aqui você entrar no site da Avon, certo? Você vai clicar aqui ó, dentro de meus pedidos, olha e abre várias opções, você vai clicar aqui ó, trocas e faltas. O que você clicou, ele vai pedir para você colocar a campanha, aqui no caso foi campanha 9, e clica buscar. Aí você clica aqui ó, selecionar, no caso aqui foi um copo que veio a mais né, que ela pediu para me devolver para ela. Aí eu vou clicar aqui ó, solicitar troca, aí ele dá várias opções aqui, certo? No caso ela quer que eu devolva ele para a Avon, ela quer o crédito. Então eu vou clicar aqui, crédito, e vou colocar uma opção aqui ó, vou colocar receber o produto sem ter solicitado. Mas vamos supor que ela queira trocar o copo de cor, ou pelo mesmo copo que ele veio só quebrado. Aí você colocaria aqui ó, trocar pelo mesmo produto. E aí você mudaria o motivo. Você colocaria aqui o motivo, vamos supor que ele veio quebrado, você colocaria aqui ó, embalagem ou produto quebrado ou danificado. Aí vamos supor que o produto não veio na caixa e veio cobrando, você vem aqui e coloca, faltou o produto na caixa. Ele vai pedir para você confirmar na declaração. Eu, revendedor autônomo do produto Savon, declaro que as informações aqui emprestadas são verdadeiras. Certo? Clica sim. Aí você depois finaliza a troca. Ou você quer trocar por outro produto, você clica aqui ó, trocar por outro produto. Porque o motivo é troca de tamanho, coloca aqui o motivo, troca de tamanho. Ele vai pedir para você colocar o código de qual produto você quer. Aí você vem aqui, vamos supor que seja um sapato 38, aí você quer o 39. Aí aqui você coloca o código do produto 39 e clica em incluir. E depois finalizar troca. Vamos supor que seja muitas trocas que você está fazendo, tá? Aí você não terminou ainda, vamos aqui terminar a dela para eu me mostrar. Aqui no dela o caso é troca por créditos e receber o produto sem ser solicitado. Aí vamos supor que tem várias trocas para você fazer, você clica aqui ó, continuar trocando. Aí você vai voltar para a nota, vai selecionar o outro produto que você quer trocar. E vai fazer a troca dele, vai clicar lá, continuar trocando, continuar trocando. Ou se você terminou, né? Vou só clicar aqui só para mostrar, né? Você clica aqui, você fez a troca do outro item e clica aqui, finalizar troca. No caso aqui era só aquela troca mesmo, do item que ela quer que eu devolva. Então aqui eu já fiz, eu vou clicar aqui ó, finalizar troca. Aí ele já vai aparecer aqui o protocolo, tá? Pronto, aí você espera a análise, né? Demora até 7 dias, análise da Avon, para ver se está tudo corretinho, certinho, se isso que você falou é real mesmo. E aí eles enviam o novo produto na sua caixa, tá? Ou o crédito você recebe na sua próxima nota, tá bom? Aí vamos supor que aqui no dela é o produto, né? Ela quer o crédito, ela vai receber esse crédito aqui ó, o crédito é sempre o valor que você pagou para a Avon. Lembra da nota que eu falei ó? Não vai vir o valor inteiro que você recebeu do cliente, vai vir o valor que você pagou para a Avon, tá? No caso aqui estava, para ela revender o copo por 20 e o pagar 15,99. Ela vai receber este crédito na próxima nota, tá bom? Mas vamos supor que fosse o produto, né? Aí ela receberia o produto na próxima caixa e esse produto que está danificado, vamos supor que tivesse quebrado, ela vai entregar para o entregador da caixa, na próxima caixa. Sempre os produtos são entregues para o entregador da caixa, é ele que retira o produto aí na sua casa, tá bom? Ele vai te entregar a caixa e ele vai retirar o produto, tá bom? Então, vamos supor que fosse uma troca de tamanho de produto, de item, de um sapato que você solicitou, você vai receber o novo sapato número 39, vou supor, na sua caixa. E esse outro produto que está aí com você, o 38, você vai entregar para o entregador da caixa, tá bom? Depois você vai entrar aqui, né? Em consultar solicitação, vai digitar aqui a campanha, coloca aqui a campanha, no caso foi campanha 9, clica buscar, aqui ó, solicitação recebida, eles já receberam. Aí você vai acompanhando aqui, ó, se foi aprovado, se não foi, se está em análise, tá bom? Então é isso, como faz trocas e faltas, tá bom? Obrigada, até a próxima e se inscreve no canal.